Fala galera Stignada, aqui é Stignado mais uma vez, seja bem vindo a mais um vídeo de American Trek Simulator, e se você gosta desse jogo simulador, já deixa seu like, inscreva-se e vamos para o vídeo. Dessa vez eu estou aqui com Kenworth, gabine simples, mas te prometo ser bastante potente. Então, estamos aqui com o nosso tanque, já estamos rebocados, esse caminhão não é meu, estou trabalhando para os outros, mas em breve a gente vai comprar o nosso primeiro caminhão, estamos juntando umas economias e lá vamos nós. Engatei a primeirinha, vamos engatar a terceirinha e vamos embora. Vai ser uma longa noite, nosso caminhão já está saindo aqui a todo vapor, agora para manobrar aqui no noturno, nós vamos fazer duas entregas, por isso uma será noite, a segunda será de dia. Não será nada fácil chegar até lá, porque a gente vai lá, chegando lá a gente volta para cá pegar outro reboque. Então, a gente vai uma de de Kenworth, que é com esse modelo e outra de Peterbilt, modelo novo. Serão 246 milhas daqui até o nosso destino final. Será uma longa noite, como já tinha dito. Vamos lá, uma eternidade para sair, olha só. Vamos logo, vamos logo, meu amigo. Olha isso, que escolha dela. 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 Chegamos no posto, olha o som do diesel Ae Um salve para a galera Então Estamos na metade da viagem Vamos voltar para a estrada Quatro antes, estamos quase lá Opa, deixa Desculpa meu parceiro Errar acontece Mas se eu errar sempre vou acabar perdendo emprego Vamos entrar logo aqui com tudo Antes que vier algum babaca, qualquer de ser cidadão Com seu belo carro Enfim, aí a gente acaba batendo nele Chegamos na entrega Eita, coisa boa Ae, já está amanhecendo o dia Parece Porra, rapaz, dirigimos a noite toda Cheguei No lugar que dá mais pontos Sempre, vamos lá Vambora 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 Já estamos com a outra carga com o novo Peterbilt, o Biltão, e lá vamos nós para a próxima entrega, que não vai ser nada fácil, e essa é bem mais longa que a outra. Outra foi 247 milhas, essa aqui vai ser 341 milhas. Já vamos tratando logo de sair daqui, mesmo lugar como vocês estão vendo, a gente pegou a carreta amarela para sair daqui até aquela fazenda lá, no celeiro. Aí agora, estamos indo para outra fazenda. Já vou entrando aqui já com velocidade, sem perder a tração, como está no carro de corrida. Estão embalo, estamos pisando mesmo, pisando. Ainda está lento. Estou devagar aqui, onde não tem polícia, pisa, 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 pisa. Onde tem radar, freia. Vou ter que fazer assim, eu preciso finalizar logo. Não façam isso em casa, não precisa me copiar. Não é porque eu estou errado aqui que vocês têm que ser errados também, né? Busque fazer um negócio dentro do limite de velocidade. Agora, chegando no posto, vamos me reabastecer e... Olha o som do diesel. A empresa devia pagar esse diesel, né? São 300 dólares. Eu que tenho que desembolsar do meu bolso. Sacanagem. Vambora. Pisa, pisa, pisa. Já dei a setinha, vambora. Como eu sei que vocês gostam muito do som do motor do caminhão... Vamos um trecho aqui, só para vocês escutarem o som do caminhão. Não. Não, não. Pick it up! Pick it up! Pick it up! E é isso aí! Estamos quase chegando! Longe essa entrega! Estou há 40 minutos aqui sentado dirigindo sem brincadeira! Tempo real! E é isso que eu ainda pisei um pouquinho e tal! Como vocês devem ter visto! Estamos na fase final da entrega! Poção do diesel de novo! Lá vamos nós! Finalizar isso! Vamos lá! Vem ali! Chegamos! Vamos tratar logo de manobrar isso aqui! Não vai ser tarefa fácil! Já vi que negócio vai ficar outra fazenda! Fica bloqueada ali! Lógico! Lá! Chegamos! Bom sucesso na entrega! Chegamos a tempo! Claro! A gente excedeu os limites de velocidade! Alguns cantos! Não levamos multas! Mas não pode! Eu sei que não pode! Mas eu tive que fazer! Onde dá mais pontos! É isso aí! Vamos lá! Olha só onde é! Logo ali! A gente vai manobrar no cockpit! Vamos manobrar no cockpit! É só fazer um L! É só fazer um L! É só fazer um L! Ixi! Não deu! Não deu! Pra frente! Mais! Não! Não deu ainda! Mais pra frente! Eita! Vamos bater no trator! Deixa eu ver a carreta! Vai! Volta! Volta! Mais um pouco! Ainda não dá! Nossa! Mais um pouco! Agora dá! Não deu! Parece que eu estou fazendo a mesma coisa e não dá! Agora vai! Agora vai! Mais um pouco! Não dá ainda! Opa! Pra frente! Vamos lá pra frente! Vamos deixar ela reta agora! Vamos vir de reta! Agora sim! Ó! Ó! Vai! Foi! Opa! Quase que a gente bate! Agora vai! Só é vir devagarzinho! Vem devagar! Ae! Vamos conseguir pela primeira vez! Ixi! Mais um pouco! Consegui! Não! Mas eu quero o passo perfeito! Vamos lá! Pra frente! Volta pra trás! Mais um pouco! Quase lá! Vai! Consegui! Que lindo! Cara! Essa carreira está alinhada! Vamos logo! Agora! Vamos devagarzinho! Ae! Ae! Vamos lá! Fui! Tchau galera! Vamos descarregar! Fui! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma